Olá, isto é o Reconquista no Minuto, o sonho da cidade das artes e da ciência. Eu também destaco que esta semana no Reconquista falamos dos planos da Câmara Municipal de Castelo Branco para as hortas do Ribeiro entre a Avenida Europa e também a Avenida de Espanha aqui em Castelo Branco. Neste jornal é também notícia, a entrevista a Daniel Beato é de Escalos Baixos, que está ao lembro de uma das maiores empresas do país, neste caso nós, ele falou com o Reconquista, falou também da sua experiência e das suas origens. Neste jornal falamos também dos espaços dos transportes que vão ficar mais baratos na cidade de Castelo Branco e também nas freguesias já a partir do dia 1 de Abril. O Ministério Público perde a perda de mandato do Presidente da Câmara Municipal de Piramacor no caso da viagem à Turquia. No Desporto é notícia o Indústria Futebol Clube que já tem a sua história em livro.